Olá, hoje o vídeo é sobre algumas dúvidas que fica difícil eu explicar pelos comentários, então resolvi fazer em vídeo mesmo, gravando. Hoje são três dúvidas simples de fazer, mas difíceis de explicar. Dizem respeito, duas delas, a listas, então iniciei aqui só uma amostra, vamos fazer algumas carreiras. Uma inscrita me pediu, Carmen é o nome, como fazer para não ter o fio, quando troca a cor, não ter o fio aqui no lado, ela quer já arrematar. Então, como arrematar um fio de troca de cor? Coloco a cor, faço uma carreira, chamo as agulhas para cima, pego o fio e vou passando por entre as agulhas que estão erguidas, fazendo um zigue-zague. O fio numa agulha por cima, na outra por baixo. Uma ele vai por cima, a outra por baixo. Até ele ficar mais longe. E continuo fazendo a lista. Ele desaparece aqui do início, ficou preso aqui na trama. E agora, é só seguir. Depois, com o tempo, quando você já tem uma quantia de carreiras, você corta a pontinha dele e ele não tem mais aparência nenhuma. Isso pra início, pra esse fiozinho que nós demos de início, também serve. Faz uma carreira e daí já faz um zigue-zague nas agulhas, certo? Então, essa era uma dúvida. A outra dúvida, quanto a listas, vem da Roberta. Ela não quer esse tipo de laçada que se forma da troca da cor. Eu tenho aqui uma cor diferente, bem contrastante, uma da outra. E esse fio está incomodando ela. Então, o que fazer pra esse fio da troca da cor não incomodar mais? Chamo a agulha pra cima. Quando o carro está lá na esquerda, chamo a agulha, a última pra cima, e enrolo o fio nele. Venho pra direita, volto pra esquerda, enrolo o fio na agulha. A cada duas carreiras, ele não está mais solto. Ele está preso aqui dentro. Se você está fazendo, como no caso era uma saia, laranja e branco, se eu não me engano, vai ter essa sombra da cor que foi enrolada na agulha. Vai haver essa sombra. Mas, é uma forma de encobrir o fio comprido na troca da cor. Vamos trocar aqui agora pro vermelho. Fazemos isso em todas as cores. Fui pra esquerda, trago a agulha pra cima, enrolo. Duas carreiras, trago a agulha pra cima, enrolo. Posso enrolar uma vez ou duas vezes na agulha. Ela precisa trabalhar. Assim, também, tem a sombra da cor mais clara. Mas, é uma forma de fazer a troca da cor. Isso, se você está trabalhando com duas cores, é uma enrolada que você dá na agulha. Na última agulha apenas. Se você tem três, quatro cores, vai enrolando essas três, quatro cores. O detalhe é quando você tem muitas cores, aqui, a última agulha fica bem pesada. Então, sempre ajuda com a mão, com o dedo embaixo, pra trabalhar, pra tecer o ponto. E também, observa se não vai ficar muito grosso. Dependendo da espessura da lã, se não fica muito grosso o trabalho aqui. A outra opção pra não haver essa laçada grandona, é justamente a cada carreira de troca de cor, cortar o fio e enlaçá-lo da forma que foi feito aqui no início, respondendo a carne. Certo? Então, ou você enrola na última agulha, ou você corta o fio e passa ele tramando pra desaparecer a pontinha. Isso quando você não quer que haja esse tipo de laçada grandona aqui. A outra dúvida é a Helena. Helena Maria, se eu não me engano. A Helena está com uma dúvida sobre o início rápido. Ela pediu se pra todo trabalho serve fazer o início rápido. E quer que eu mostre mais devagar como fazer esse início rápido. Então, o início rápido não serve pra todo tipo de trabalho que você tenha na máquina. Ele é um começo pra acelerar o trabalho. Pode ser feito pra barras, início de barra, quando você vai fazer uma barra dupla, por exemplo, dá pra começar com o início rápido. Quando a barra é um sim ou não, ou quando a barra é todos os pontos. Dá pra fazer o início rápido sim. Normalmente, eu faço o início rápido quando eu estou trabalhando apenas com linha de outra cor. Não quando eu trabalho com o fio mesmo da lã principal. Então, o início rápido eu uso assim, selecionando uma agulha sim, uma agulha não. Inicio com um sim, um não. Não preciso enrolar o fio nas agulhas. Simplesmente coloco no carro. Engato o fio no carro. Seguro embaixo. Passo uma carreira. Esse início precisa de pente. Coloco o pente em todas essas laçadas que se formaram entre uma e outra agulha. E chamo as agulhas lá de trás. A pontinha aqui, vamos segurar com um grampo, pra ela não se enrolar toda. Assim, vendo, vindo pra direita, já pegou mais uma laçada em cada agulha que foi trazida pra cima. Tecendo, depois de uma distância, digamos que seja uma barra, você vai virar, consegue apanhar essas laçadas aqui e colocar pra agulha. Mas, como elas eram um sim, um não, também você vai colocar uma agulha sim, uma agulha não. Uma agulha sim, opa. Uma agulha não. A laçada que formou, depois, quando você chamou a segunda agulha, tem uma laçada pequenininha. Essa você coloca já em seguida pra fechar a barra. Se você deixar uma peça com esse início, simplesmente, ele não vai desmanchar. Só que ele não fica um acabamento muito bom. Então, ele é um início rápido pra facilitar, mas não pra deixar o trabalho perfeito. Então, se é pra uma barra, você consegue fazê-la assim. Fechando, pegando as laçadas. Ele fica um pouquinho maior aqui, o efeito dessa primeira carreira fica um pouquinho maior do que fosse enrolar manualmente. Mas, também é possível. Outra possibilidade, quando eu uso o início rápido, é quando eu estou fazendo flor, por exemplo. Se eu quero que a flor agrupe, eu simplesmente puxo esse início rápido e ele franze toda a primeira carreira. Então, vamos supor que eu esteja trabalhando uma florzinha. Fiz uma pétala. Tirei. Puxo, ele franze. Quem faz bastante toca de criança, também, e começa de cima pra baixo, de cima, em direção às orelhas, esse início rápido facilita imensamente o trabalho. Rapidez no início e também já dá a, com esse puxão que a gente costuma dar, ele já franze e já fecha o começo da toca. Também é uma ideia pra quem faz em grande quantidade. Fica um acabamento bom, no caso de franzir, sim, melhor do que fosse enrolado. Certo? Então, não é pra todo tipo de peça que você usa início rápido. Mas, algumas, ele facilita bastante a vida de quem faz tricô, sim. Ok? Espero ter respondido, então, a essas três dúvidas que ficavam mais difícil eu responder no papel ou no comentário. mais fácil mostrar assim. Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Obrigado.